Depois de presenciarmos um fragmento do poder de Joy Boy, é impossível não pensar em como o Luffy pode superar isso. Ainda mais quando lembramos que Haki do Rei não pode ser treinado para ficar mais forte. Então, como o Luffy pode superar Shanks, o Ruivo, e Joy Boy do passado e conseguir o Haki do Soberano? Mas ainda, o que vem depois do Gear 5? Esse é realmente o ápice do Luffy ou temos algo incompleto? E se eu te disser que o poder final de Luffy já foi revelado e ele é supremo? Quer saber tudo sobre a forma final do Soberano Luffy? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo para vocês, espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Depois de ver o poder do Joy Boy, não tem como. Ainda mais falando aí, parece que é mais forte que o Shanks? Obviamente que é, porque dividir os céus sozinho, convenhamos, é um feito único na série. Mas como que o Luffy pode alcançar esse nível de Haki se Haki não pode ser treinado? Lembram o que o Erie disse? Não dá para deixar seu Haki mais forte apenas com o treinamento quando se fala do Conquistador, do Haki do Rei. Então como que o Luffy vai superar isso? Mais ainda, e o Gear 5? É o ápice? O mesmo poder que ele usou ali contra o Rob Luffy, empatou contra o Kizaru, vai derrotar a Barba Negra e Musa Ma? Gorosei? Será? Não, o outro já deu uma dica, já revelou inclusive o que o Luffy vai fazer para ficar mais forte. Então assiste até o final, está bem legal esse vídeo. Se você é novo aqui no canal, assiste na maciota. Se você gostar, eu peço para você escrever. Se é da pior geração, dispara uma bala de canhão no like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre o poder final do Soberano Luffy. Então vamos lá pior geração, estamos a caminho da Ilha dos Gigantes, Elbuff. E teremos um arco que sem dúvidas vai ser muito mais revelador para a história em geral do que a própria Ilha de Egghead. Só para citar alguns mistérios que me vem em mente, Elbuff vai nos revelar mais sobre Birka, os povos do céu, as árvores divinas como Adão e Eva, Shanks, o ruivo, a ligação dos gigantes com o rei antigo, o Hara, século perdido e claro, Nika, o deus sol. Mas mais do que mistérios e combates, Elbuff também vai ter um arco aí de treinamento, de evolução. Sem timeskip, claro, não temos espaço para um timeskip agora. Os grandes figurões estão se movendo, Shanks, Barba Negra e claro, Bug, não vão te esperar. E o mundo, bem, está afundando. Mas mesmo assim eu creio que vai ser algo como Wano com seu haki de fluxo e revestimento. Mas ainda devemos ter os níveis avançados de haki do rei despertando. O principal raciocínio por trás disso é que os Gorosen não podem ser feridos nem mesmo pelo G5 do Luffy. Enquanto um haki primitivo, preso em uma corda, foi capaz de obliterar os anciões. E ainda fazer Imusama cair de joelhos por um momento ao achar que seu antigo inimigo Joy Boy havia retornado. E é aqui que teremos os chapéus de palha se preparando para a grande guerra final. Pois é, na Ilha dos Gigantes, cada membro dos chapéus de palha vai ter um espaço para se fortalecer diretamente em Elbuff. Agora é interessante, quando olhamos para o despertar de Elbuff e ele diz que aquele é o seu ápice. Embora a quinta engrenagem, o Gear 5, seja certamente a transformação mais poderosa do Luffy em One Piece. Até agora, o capitão dos chapéus de palha ainda pode continuar evoluindo seus poderes. Especialmente agora que ele precisa enfrentar os vilões mais fortes. Nesse ponto da história, a quinta marcha, supostamente o pico das habilidades de Elbuff, tiveram que ser utilizadas contra Robin Luffy. Para conseguir um empate contra Kizaru e se mostrando ineficaz contra os Gorosei. Mesmo um Red Hawk, Elbuff não conseguiu machucar o Arcuri ou sua metralhadora do amanhecer. Nada fez contra Saturno. Embora seja evidente que o Luffy vai ter que exceder seus limites mais uma vez, descobrimos que mesmo em sua forma máxima atual, ainda não é o suficiente para ele prevalecer contra esses inimigos formidáveis. Só que em Egghead, tivemos um desenvolvimento que acaba confirmando exatamente como o Luffy vai evoluir. Uma delas é o Hakita Joy Boy. E outro, o épico conto Hindu, que já foi referenciado uma vez em One Piece e volta à tona agora. Apesar de One Piece ter uma colcha de retalhos, de inspirações, de mitologias, religiões e lendas. Nenhuma delas é tão presente na série como as inspirações que Ichiroda trouxe do hinduísmo. E a aparição de Mother Flame sugere fortemente aí a próxima evolução do Luffy quando se fala do Gear 5. Primeiro vamos falar aqui do Haki, tirando uma grande dúvida geral. Haki do Rei não pode ser treinado para aumentar o seu poder. Então, como que o Luffy pode superar o Haki do Rei de um Joy Boy da vida ou mesmo o The Shanks? Really? O capítulo 597 nos explica que o treinamento do Haki do Rei só fornece controle. Ou seja, as pessoas nascem com o Haki do Rei e você pode melhorar o seu controle com ele por meio de um treinamento. Como visto ali com o Luffy durante a Guerra de Marley Ford. Lá o Luffy, ele usou o Haki do Rei contra amigos e inimigos sem entender como controlar o poder. Mas depois do Time Skip, ele podia nocautear pessoas específicas. Mas você descobre que não pode tornar esse Haki mais forte diretamente. Da mesma forma que você pode ao usar Haki de armamento e de observação repetidamente para treiná-los e deixá-los mais fortes. Então, como que o Luffy vai superar esse Haki de Joy Boy? Vamos lá galera, Haki do Conquistador é essencialmente sua força de vontade controlada e manifestada para interagir com os outros. Quanto mais forte você for no geral, mais forte vai ser sua força de vontade. Portanto, convertido na força do seu Haki do Rei. Por que o Haki do Luffy ainda está abaixo de Joy Boy e mesmo do The Shanks? Porque ele ainda não lutou até o fim contra uma figura com uma vontade superior. Uma vontade que é condensada na forma pura do seu Haki do Rei. Olhem a progressão do Haki do Rei e do Luffy lutando contra o Doflamingo, naquele chutão de canel. Para Luffy contra Kaido em um ano. A vontade de Luffy foi posta à prova. O Kaido, ele tentou por diversas vezes quebrar a vontade do Luffy. Se lembram? O Kaido derrotou o Luffy com apenas um golpe. Aprisionou ele. Atentou contra os seus amigos. Ele até matou o Luffy por alguns segundos. Mas o Luffy sempre se levantava. Se superando. Forçando sua vontade a continuar. Mesmo quando ele foi nocauteado, o Luffy ainda continuava emanando o seu Haki do Rei. Mostrando que ele não tinha desistido. Ou seja, quanto mais forte e mais lutas extremas testarem sua vontade, mais elas crescem. E mais seu Haki do Rei cresce junto. Então é uma habilidade que ela é passiva. Pegamos aqui o Shanks. Desde jovem sendo muito forte. Lutou contra o Mihawk em duelos lendários que ecoaram pelos mares. Entrou em conflito. Contra o Barba Branca mesmo sem o braço. Parou a Kainu também com seu braço fraco. Obliterou o Kid. Ele não vacilou quando perdeu o seu braço. O Shanks é realmente muito forte quando sua vontade é posta à prova. Ele usou o camuçari, o movimento do Roger né galera. Mostrando aí que ele é essencialmente um Roger 2.0. O que faz sentido para a jornada do Luffy. Já que o Luffy vai ter que derrotar a personificação do antigo Rei Pirata. Mas de cabelos ruivos. Para que ele próprio se torne o Rei dessa era. Então de modo geral. Um usuário de Haki do Rei. As vezes acaba se esquecendo que você não pode treinar esse Haki. Para deixá-lo muito mais forte. Por que o Shanks tem um conquistador aí do nível divino? Porque ele é simplesmente forte de modo geral. E você precisa dominar o seu controle para utilizá-lo. A maioria das pessoas não faz isso. Apenas envia spam aleatório de Haki do Rei. Mas eles não avançam em novos combates ou desafios. Lutas extremas podem fazer com que você fortaleça a sua determinação. O que porventura vai melhorar o seu Haki do Rei. Mas elas também podem facilmente quebrar a sua vontade. O que enfraquece também o uso geral do Haki do Rei. Então logo o Luffy vai ter que lutar contra as ameaças. Que derrotaram o Joy Boy do passado. Para que a sua vontade cresça. E consequentemente ele também consiga sozinho. Dividir os céus com o seu poder final. O Haki do Soberano. Agora outra coisa que vai abrir caminho para isso de forma geral. É a próxima evolução do Gear 5. Como eu citei o hinduísmo. Ele é muito presente na série The One Piece. E Tiruda se inspirou bastante no lendário deus hindu Hanuman para criar Luffy. Hanuman é o deus macaco. Também muito conhecido como Sam Wukong em outros contos. Isso acabou bem confirmado no golpe mais forte que o Luffy já desferiu. Gomu Gomu no Bajrang. O Bajrang galera é um dos pseudônimos de Hanuman. E para derrotar Kaido. A criatura mais forte do mundo. Tivemos o Luffy gigante espelhando as habilidades do deus macaco Hanuman. Vale destacar galera que Bajrang significa. Aquele que tem um corpo que não pode ser quebrado. Olha que legal. Que simboliza a natureza indestrutível. E a habilidade de romper qualquer obstáculo. Que se liga com o que? A haki do rei e a vontade inabalável. Mas aqui mora essa cara de tudo. Depois que Oda ligou essas conexões de Luffy com a lenda do Bajrang Hanuman. Tudo acabou ficando mais claro com a chegada de Egghead. Tudo porque um dos feitos populares de Hanuman. O deus macaco. Inclui um conto que esse deus tentou comer o sol. Privando o universo da sua fonte de luz. De acordo com a lenda Hanuman acordou uma manhã. E confundiu o sol com uma fruta. E decidiu comê-lo. Por que? Porque estava com fome. Parece o Luffy inclusive não é? O Luffy quase não comeu uma bomba lá do Doc King já. E achando que era uma maçã. Nem percebeu? Então Hanuman tem esse paralelo de apetite lendário. Que o Luffy tem também. E Hanuman tentou comer o próprio sol. Chegamos então na Mother Flame. A chama mãe. Como revelado pelo Dr. Vegapunk. É uma fonte de energia infinita. Semelhante a um sol. Mas que ainda está incompleta. Porque não conseguiu ativar Emmet. E Luffy conseguiu. O que eu acho que vai acontecer é que. O Luffy pode consumir a Mother Flame. O que vai lhe dar uma nova evolução. E o poder necessário. Para enfrentar os formidáveis inimigos. Que vem pela frente. Deve ser lembrado também. Que o nome de Luffy. Afinal é Monkey. Outro ponto de contato com Hanuman. Que era um Vanara divino. Uma raça de pessoas macacos. Lá no hinduísmo. Considerando que o Luffy. Pode ganhar um power up. Isto pode até vir com uma nova aparência. E o Oda pode até já ter. Provocado os fãs com esse novo visual do Luffy. Depois que ele consumir a Mother Flame. Na capa do capítulo 1028 de One Piece. O Luffy é retratado. Com o seu cabelo e punhos envoltos em chamas. E de fato incorporar um efeito de chama. No cabelo do Luffy. Para sua nova forma. Efetivamente. Misturaria os temas do Gear 5. E da Mother Flame. E finalmente explicaria. Por que Nick é chamado de Deus Sol. Hoje está incompleto. Sim. Mas se Luffy consumir a Mother Flame. Ou esse Sol de Vegapunk. Teríamos então. A fusão da chama. Com os tambores da libertação. Então parece confirmado agora. Que a Mother Flame. É um reator de fusão. E portanto. Praticamente um Sol. Dentro de uma garrafa. Nick e Luffy. Em geral. São muito inspirados. Por diferentes mitos. De deuses macacos asiáticos. Hanuman. Definitivamente sendo um deles. É o maior ponto de ligação da trama. Porque Hanuman literalmente. Comeu o Sol. O Gear 5 consome uma quantidade de energia. Enorme. Para continuar funcionando. Por isso que o Luffy. Empatou o Conquisário. E o que mais seria energético. Para ele. Do que um reator de fusão. No seu estômago. Ter energia solar. Também explicaria. Por que Nick. É conhecido. Como um Deus Sol. Já que. Nenhum dos seus poderes. É particularmente. Ensolarado. Pelo menos. Ainda. Isso é muito interessante. Quando surgiu a Mother Flame. Aquela chaminha. Dentro do reator. Eu falei. Isso aqui é o coração de Nick. Faz muito sentido. E o Luffy. Consumir a chama. Para alcançar o seu potencial final. Seria muito interessante. Porque. Aí vai fazer aquela conexão. Da Mother Flame. Com o Nika. Com o Deus Sol. Tudo vai se fechar perfeitamente. Eu duvido que o Oda. Não siga para esse caminho. Ainda mais. Quando você tem Hanuman. O Deus Macaco. Que tentou comer o Sol. E o Luffy. Pode acabar fazendo aqui. A mesma coisa. Com o Mother Flame. Naquela coisa né. Mais interpretativa. Que o Oda pode trazer. Já o Haki. O Luffy. Ele vai ter que lutar. Contra umas figuras. Que vão colocar a sua vontade. A prova. Para que ele fortaleça isso. E sempre tente se superar. Determinação. Quanto mais alta. Mais forte. É o seu Haki do Rei. Por isso que isso não pode ser treinado. Por que que o Haki do Armamento de Divisão. Podem ser treinados. Porque você pode apenas. Ficar usando. Lutando. Se defendendo. Vendo o futuro. E isso vai melhorando. Com o passar do tempo. Mas o Haki do Rei não. Depende completamente. Da sua vontade. E se lembre. Ela pode ser quebrada. Até a do Luffy. Já foi. Quando o Ace veio a morrer. A vontade do Luffy. Foi quebrada. Mas depois disso. Só. Para cima. Então ele tem que lutar. Contra umas figuras aí. Do nível do Shanks. Do Barba Negra. E Mu. Gorosei. Até o fim. Luta extrema. Não só mais. Mais cara a música ali. Como foi. Contra os Gorosei e Egg Regions. E o Luffy. Não deu tudo de si. Tá bom? E é isso. Esse é o Haki soberano. Que o Luffy vai despertar. E a forma final de Nika. Tem alguma outra teoria. De como é que vai ser o poder final do Lufão? Deixa aqui. Quero saber o que você pensa. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Tchau.